Oi gente, tudo bem? Tô passando por aqui bem rapidinho pra falar com vocês. Algumas pessoas foram contempladas na nossa live com alguns brindes e eu não tô conseguindo entregar esses brindes pra vocês ou não tô conseguindo entrar em contato com vocês pra poder organizar aí a entrega dos brindes pra vocês virem retirarem. Então eu vou chamar alguns nomes aqui, olha. Juliano Baldi eu não sei quem que é e não consigo contato com você. Marielza também não consegui contato com você. Bisulima não tenho contato com você Maurício Birk também não achei contato com você o Marcelo Conecta o Matheus Vinícius e o Antenor Liberato essas são pessoas, foram as pessoas que participaram da nossa live algumas eu já consegui contactar com elas e já vieram retirar ou estão vindo retirar os seus brindes e outras que eu acabei de citar eu não consegui contato com elas e eu preciso entrar em contato com vocês pra poder dizer onde vocês vão poder retirar os brindes de vocês, tá bom? então obrigado pela atenção mais uma vez obrigado por terem participado da nossa live sábado foi muito legal em breve a gente vai fazer outras ainda muito mais organizadas se Deus quiser e conto com a participação de todos vocês um grande beijo um abraço bem grande apertado e carinhoso e uma excelente semana pra todos entre em contato comigo nosso telefone vai estar na descrição do vídeo pra você me chamar no whatsapp tá bom? tchau gente e aí Obrigado.